O que é o programa passado? Hoje, a convidada da rubrica Vencedores, está aí a música Diz Alguma Coisa. Ora viva! Seja bem-vindo a mais uma vez ao programa Descortar. Olha, eu desejo para si um dia saudável na paz de Deus. Desejo também em tudo o que vais fazer hoje, que Deus dirija todos os teus passos, muita paz, muita alegria, acima de tudo, Deus permanece no seu coração. É isso mesmo, é assim que nós começamos o programa Descortar. Primado também pela tua saúde, Deus dirige o teu trabalho. Para você que já está pronto para o seu negócio, aquele que já está aí na sua carrinha, que vai levar a mercadoria para o município, não é? Além da fronteira, eu desejo para si, bota a noção e leve mesmo esta mercadoria, porque é através de ti, do teu caminhão, da tua carrinha, que muitos, mas muitos, vão poder ter o repolho, vão poder ter a laranja, não é? A manhoca, a batata doce. Por isso, eu desejo para si, bota a noção, na paz do Senhor, o Senhor dirige o teu dia. É isso mesmo, é assim que nós estamos aqui com esta tamanha alegria no programa da sua manhã, o Descortar. Ora, daqui a pouco teremos já a nossa convidada na rubrica Vincidora. O programa passado, nós sentimos aqui. Nós, eu e a minha produção, sentimos a história emocionante, profunda, que passou aqui a Donaida Márcio, da sua avó, em que os seus filhos tiveram que trocar os sapatos para poder ir à escola. Não é fácil, mas hoje se tornou uma vencedora. Não perca a oportunidade de se tornar um vencedor, uma vencedora. Por isso, fica aí e acompanha o programa Descortar, não brinca, vincidora! Opa! Bom, não posso pensar muito, não é? Senão, ali, a intenção não vai trabalhar, mas tem que trabalhar. Por isso, não posso pensar muito, não é? A minha convidada de mudança mágica, que é o grande que eu, vamos aqui para o programa Descortar, sempre com esta boa energia, a boa disposição, e isto muda o tempo, a nossa união. Descortar, sempre com esta boa energia, que é a nossa convidada da união. Descortar, sempre com esta boa energia, que é a nossa convidada da união. A quem não vai, a quem tu irás adorar, e quem você seguirá, e quem você seguirá, e quem você seguirá, mas quem você seguirá, amor, 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 você irá, meu pai, chamada, carê, namama, chamada, carê, namama, chamada, carê, namama, chamada, carê, gaiá, gaiá, Toma Aí Despertar Segura Aí Bora Muito obrigado Branca do Mel Cantola do Senhor Muito obrigado por nos brindar com esta Grande música É assim que nós A entrada da Branca do Mel Na rubrica Vencedor É verdade Estamos a desfrutar fogosamente Hoje como convidada No programa de São Mel Muito obrigada por este momento Excepcional, obrigada Eu que agradeço E alegre também para o educador Agradeço por ver aqui a Branca do Mel Não imaginam o cunho de estar aqui Neste programa aí A dar uns toques A sentir o Espírito Santo A descer logo ao desfrutar Muito obrigada pelo convite Fique à vontade Branca do Mel Por isso hoje Fique aí do outro lado Porque hoje tem mais uma oportunidade De titular um vencedor Uma vencedora Preste bem a missão E aprenda com esta história Com a história Que a Branca do Mel Vai passar para cima Aqui no programa Desfrutar Muito obrigado Mais uma vez Fique à vontade Obrigada Uma história que toca o coração É falar com uma grande mulher Essa mulher Essa mulher Teve três filhos Com três filhos Sentiu-se só Primeiro Por separar-se do marido Segundo Puseram a licença Não para os filhos Mas para os seus Os seus próprios familiares Dizer que na vida É muito importante Saber Lutar Para alcançar Todo e qualquer Objetivo Que nós queremos Mas o melhor mesmo É sempre Lutar Diante de Deus E esta mulher Não mediu o esforço Quando o assunto Era ajudar o próximo Incaçavelmente Fazia viagens longas Do interior Até Luana Para ir vendendo sal O sal esse Que sustentava Três crianças E com o passar do tempo A sua vida Foi mudando Dizer que Aquele que Cedo madruga Deus o abençoa E assim aconteceu Com essa mulher Ela fazia viagens Frequentemente a Luana Para conseguir Abandonar Os seus próprios filhos Para conseguir Dar o sustento A eles Não foi fácil Para ela Acredito eu Infelizmente Ela já não está Entre nós Mas para mim É um grande exemplo De superação É uma mulher Que fez de tudo E mais um pouco Para salvaguardar A vida Dos seus próprios filhos E Toca na alma Mas vejo Que é um exemplo A seguir Porque no decorrer Da sua própria Juventude Teve que deixar De viver A sua própria vida Para assim Conseguir satisfazer Aquilo que são As necessidades Primordiais Para manter Um lar seguro Que é a vida Que é a vida Dos seus próprios filhos Durante um tempo Ela foi obrigada A fazer uma escolha Que Digamos assim O levou A morte Escolha Essa Que era Dar os seus próprios Filhos Para um assunto Muito pessoal E que já Não poderia Voltar Hoje De ela ver Os seus filhos De onde ela estiver Filhos que hoje São fruto Daquilo que Vocês estão aqui A ver Estou me referindo A uma mulher Que me deu a vida Que lutou muito Para me manter Hoje O que eu sou Então Essa é a minha História de hoje Uma mulher Chamada Amélia Que deu muito Para vencer Que deu muito Para os seus filhos E eu Agradeço imenso Então Para mim Ela é uma grande Vencedora É uma mulher De muita superação Pois embora Já não esteja entre nós Mas é Para mim Uma das maiores Histórias De superação E de amor ao próximo Samuel Atende Contigo É verdade Os bons exemplos Sempre ficam Por mais que a pessoa Não esteja em vida Mas Os exemplos Como o caso Desta história Que contou A Brana de Mel É com essa superação Porque esta mulher Fez de tudo Por tudo Para dar o melhor Que podia dar Para seus filhos E hoje Os seus filhos Estão em vida E reconhecem Todos os esforços Que a mãe Deu por eles Por isso É uma grande História de superação E isto Merece também E ali atrás Também Uma salva de bomba Uma salva de bomba Para a traca de mel Que deu o seu tempo Para passar Para mim Para vocês aí em casa Telespectador Programa Despertar Esta grande história Deu a sua vida Pelos seus filhos Trabalhou Trabalhou Agualmente Para dar o melhor Que podia dar Em termos de condições De afeto De alegria De felicidade De instrução De exemplo E Não há melhor Do que este exemplo Formar os seus filhos Mesmo que a pessoa Não esteja em vida Mas os seus filhos Continuam a andar No caminho reto Por isso Você ali em casa Conforme disse Aqui A Branca de Mel Que também É apresentadora Cantora Não é? Branca de Mel É a deputada É apresentadora Do programa A marca do mestre Muito bem E cantora E Putz Vamos falar um pouquinho Não é? Já Já Vamos já terminar Aproveitando aqui De despertar Porque também Ali o telespectador Quando Anunciante Teria Por convidada A Branca de Mel Sem dias Estamos ficando curiosos Branca de Mel Será que é a cantora Ela não tem que ser mal Que é a cantora É verdade É mesmo ela Que tem o sangue azul Branca de Mel A cantora Do Senhor Jesus Cristo Aqui está Uma programação Para poder deixar Esse momento Único E especial No seu desgantado Por isso Desprete já Não fica aí Com essa tristeza Vamos assim terminar O programa Despertar Mas você ainda Fique ali Com esta frase do dia Para mais uma reflexão Do dia de hoje Fique com esta frase do dia A maior alegria A maior alegria É aquela Que se conquista Fazendo o bem É assim que nós Marcamos o ponto final Do programa Despertar Com Branca de Mel Vamos terminar Como começamos Com um pé de dança Uma música Uns toques Não é Que só a Branca de Mel Consegue dar Eu vou tentar aqui Acompanhar Não é Não consigo Mas que tal Tentar acompanhar Tenho sempre Um sonho De cantar E o sonho De dançar E não posso Deixar que este sonho Mora por ali Então vou sempre A tentando Vou acompanhar aqui Os dois convidados Deixar que ele dança Mesmo um bar Mas toda a sala Desde aqui Não Quebre nem o osso É isso aí Chega Chega Tomar Aí Despertar Sem olhar Deixar que este sonho Posizá Mas Deixar que esteB Te sigilo É quem Você seguirá Eu Você seguirá Eu Que Você seguirá Ó Que Você seguirá Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor.